E aí meus queridos, Rainbow Six Solo Ranked, vambora Mira, vai Vamos aí, tamo terminar o nosso MD-10 X1 Que pra se você não estava vendo, desculpa, eu tô focado aqui no jogo Mas se você não sabe do que eu estou falando, eu e o Drizzt estamos disputando as nossas MD-10 Pra ver quem vai se classificar melhor Algumas pessoas de... O problema é que o pessoal tá... Ah, cadê o link dos vídeos do Drizzt? O Drizzt tá aí rolando pra postar, não é minha culpa Não é minha culpa, tá? Ele tá demorando sim pra postar Desculpem por ele, mas vamos lá encher o saco dele, tá bom? Tô fazendo a minha parte, quer gravar o MD-10 E ele também tá fazendo a dele, eu sei que ele jogou algumas Eu acho que ele tá demorando pra postar, mas ele vai postar Depois a gente confere o resultado O importante é o meme, vamos nos concentrar aqui A gente tem uma parede chatinha de proteger, que é essa Tem outra parede chatinha de proteger, que é essa A gente vai ver o seguinte Vamos meter o escudão, certo? Eu preciso fechar aqui também Errei! Tá E aí a gente vai fazer aquele buraquito aqui, ó E aqui eu vou me esconder aqui Abrir a câmera da... Eita, pegar um time que sabe o que você tá fazendo Tá, aqui é clássico Tem que abrir sala de troféus Se abrir sala de troféu... Tá Tá Eita, pegar um time que sabe o que é 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 O que é isso? Fodeu mais, não sei o que a gente por todos os lados, velho Ah, caralho, velho Mano, os caras foram comendo Pedacinho por pedacinho do mapa, velho Eu acho que eu nunca fiquei bem encurralado nesse jogo Quando foi essa vez Ai, que merda Nossa, mano, comeram, comeram Deu, velho Deu muito ruim, mano, os caras jogam muito lá do outro lado Bom, tudo bem Vamos tentar se posicionar Caralho, não sei nem o que fazer, velho Tô emocionadíssimo aqui Abre o bucão A merda vai ser abrir Ai, ai Cara, eu acho que não vai dar, não Coisa dessa Nossa, caraca, velho Tô até emocionada, mano Vamos nos concentrar Eu não consegui fazer nada nessa rodada, velho O cara que eu cheguei a ver ele na janelinha Eu não consegui atirar nele Beleza, posicionei Sensibilidade tá certa Vamos lá, é só se concentrar, velho É só se concentrar, vai Não queria perder mais na MD-10, não, mano Acho que se não me engano Tô com três vitórias Tá E o Heger tá no andar de cima, queridos The defuser has been recovered You found a bomb Make your way to its location and defuse it Reload Got it Out of at him Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puta, que azar, velho. Nossa senhora. Oxi. Puta que pariu, mano, filho do cara ainda foi pra Narnia, pra piorar Calma, dois rounds perdidos, dá pra ganhar ainda Meu Deus, desculpa de Bandit, velho Vamos que dá, time Insistir troféu, eu acho vacilo, mas vamos aí Vamos aí, vamos focar, vai Concentra Evitar entrar em trocação de tiro sem ter noção de... Porque não é um dos caras tão, né, acho que é só um ponto importante Oh, o comandante no chat é no Trash Talk É pra me emocionar mesmo, né Vambora, jogar sério agora, só pra comer esse maluco aí 5 segundos left Op 4 has located a bomb, be ready for hostile action Get out! E não é ruim, vamos lá, vamos lá Tem dois que vão entrar na sua última O que é que eu vou entrar na minha vida? Quebrou-se. Ah, tá triste lá em cima e tem mais alguém. Ah, mano, como eu saíste de dano? Eu tô tirando feijão com a porra da arma. Tem dois lá em cima. Ah, em cima de você o eco. Tá aí, bem em cima de você. Um plantando, o outro cobrindo. Pô, o cara tá tirando só de arma secundária, velho. Pra mim tá só o dedão aqui. O cara tirando pelo dedão. Vamo aí, vamo aí, vamo que dá. Ah, sim, dá sim. Sai na calma. Eu não sei quantos estão vendo esse vídeo, mas ainda não saiu a DLC Operation Health. Então o Glass ainda está quebrado, tá? Só pra vocês saberem. Ah, precisa que eles ganharam ali, né, mano? Será que eles vão colocar embaixo? Se colocar embaixo eles vão me fuder, velho. Será que eu posso entrar pela garagem de trás, né? Deve ter perdido o Glass quando tava na cozinha, mano. Ai, que merda tomar um 3x0 assim, mano. Vamo aí, leque. Carai! Carai! Ai, meu Deus. Vamo aí, foco, Patófolis. Você precisa usar o seu drone para localizar uma bomba. Sim, é bom. Não, é embaixo. Vamo pela... A drone has located a bomb. Ten seconds. Five seconds before insertion. The defuser has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse it. Peraí, vou botar a pressão de Glass. Drone activated. Mano para ali. Vai acabar a divisória ali, dá uma bomba. Pra costas. Não tem menos espaço aqui. Tratou. Aqui tá por um defeito bastante. Não, eu quis desistir mano, ta doido Tem caminhão da vó aqui em cima, vó na canela Não, eu vou desistir mano, eu vou desistir Em cima de mim, em cima de mim aqui, bem no cantinho Boa Uh, jogou muito velho, caralho Eu dei um prefire aquela hora no maluco, tão cagado brother Eu nem comentei na hora, mas caralho, foi tão cagado Você tá maluco Valeu guys, vale Vamo ai porra Ah, vamo virar ainda, vamo virar Quer em baixo agora? É, vamo em baixo, cozinha não ta dando bom não Vamo lá Tenta ganhar uma em baixo e ganhar uma atacando velho É só isso que a gente precisa fazer mano Deu certo de glass né, só porque os caras quebraram a entradinha ali velho A próxima não vai rolar glass Eu acelerei muito mano, aquela hora que eu emocionei muito mano Deu o seguinte, vamo fechar aqui Ok... Comprender uma espalda ção Um... 1 Aopen 2 3 3 celular 3 Arrombado Arrombado 5 segundos e contando 2 coletes aqui Deploying ADS Pegueu Arrombado Eu acho que você tem cavalo, buracos de trânsito. É de batalha. Ok. A4 tem localizado uma bomba. Falei da puta, emocionei. Eu vou pegar a sua mão. Eu vou pegar a sua mão. A gente vai entrar aqui numa vez Nossa, linda time Boa, boa Uh Garoto Beleza, deu muito certo Os caras jogaram demais, mano Os caras jogaram demasiadamente, queridos Concentra, mano Não pode errar a bala, a mão não pode tremer Beleza, a mão tá livre, a postura tá correta Vambora Eles não vão repetir, eles não podem colocar aqui Eles provavelmente devem repetir embaixo Vamos lá, embaixo direto O drone tem que ser primeiro lá, bem na porta da esquerda Dá pra pegar também o... desculpa, Jäger não, Thatcher Pra pegar o Jäger, tá bem na portinha da esquerda da garagem Aí depois o Twitch entra e come o resto Cuidado com a Valkyrie, mas lutando em cima Ele tá marcando o drone ali Ele queimou, moleque Queimou? Queimou, queimou Devices going dark Não vai dar Não vai dar On, 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 on Oh, bom Já era, queimou aqui Clear the blast area Watch for the blast Reload Coincade 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 Ah, nega. E smoke aqui vindo pra cima de mim que nem é louco, velho. 10 segundos left. 5 segundos remaining. 1 off, 4 remaining. Blanda, blanda, blanda. Time expired. Desculpa, velho. Desculpa, velho. Valeu, 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 jogou demais. Nossa, frustrante é apelido. Valeu o time que jogou muito, desculpa, vacilei, velho. Vacilei. Deixa o seu like se você quer mais. Beijo. Faltam 4, é nóis. Ah!